Mas amigo, olha só pra isso, bem no interiorzão, bem no interior mesmo, eu passei aqui na estrada e de longe eu avistei essa ruína e aparentemente é um jazigo ou um túmulo familiar, ou talvez era uma casa aqui antigamente, uma coisa assim, que dá pra ver que parecia que até tem gente vindo lá no outro lado, talvez seja uma casa que tinha aqui, isso é bem no meio de uma fazenda, bem no meio de uma fazenda, já não tem quase identificação nenhuma, você vê que tem essas pedras na volta aqui ó, e eu encontrei aqui tem três, era um cemitério antigo, só que foi carregado eu acho, pelos familiares, você vê que aqui tem um, olha isso aí, aparentemente era um túmulo de uma criança, que é antigo pra caramba, e aqui era um jazigo, ali na parte de baixo tem um túmulo solitário né, e um jazigo, que era da família da época, imagine quantos anos isso aqui tá aqui, quantos anos isso aqui tá aqui, olha ele foi feito, especialmente né, pra colocar as famílias e provavelmente com o tempo eles acabaram tirando ó, eles tiraram né, pelas pedras na volta, podia até ter uma casa aqui na volta, antigamente né, eles usaram o tempo ó, dá pra ver que ele foi, tem uns tijolos aqui ó, esses tijolos que estavam no chão eles estavam na frente, estavam fechados, e aí provavelmente se mudaram, sei lá o que aconteceu, eles acabaram tirando os restos mortais daqui esse aqui é no chão ó, isso aqui pode ser que tenha os restos mortais aqui ainda, e aqui no, aqui foi desmontado, e ele é bem pequenininho, bem no meio da fazenda, e o que eu vi aqui na frente, é parte de uma lápide ó, que tá escrito aqui ainda ó, 13 do 4 de 1923, que foi a data do falecimento, então isso aqui é um túmulo que é, já é tipo tem 200 anos, a pessoa teria 200 anos né, porque se faleceu em 1923, é, então provavelmente a gente nasceu lá por 1800 e pouco, ainda bem antigão, tem uns pedaço aqui ó, olha aí, todos os pedaços do túmulo, muito antigo que tá aqui já, e aqui dentro não tem nada, nadinha, só ficou o jazigo aí mesmo, bem no meio do potreiro, muito abandonado, isso aqui provavelmente era uma, olha, que ficou ó, uma moradia aí, que existia aí há muitos anos atrás, e não tem nada ó, tem uns cachorros no meio das plantações de pinos ali só, plantação de pinos aqui ó, mas atrás ó, nada, 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 impressionante, imagina a casa que existia antigamente aqui, quanta história né, falecimento 1923, muito tempo atrás, cento e poucos anos já, uh!